Música Olha, não é foto não, manda uma mensagem, manda uma mensagem aí Arquivo confidencial Carnaval, a lei paraíba tem o melhor É o melhor, é o melhor É o melhor É o melhor Vai, vai, vai Esse negócio de internet é muito bom né, quer que a gente registra no momento Carnaval no APTC Carnaval com amigos Carnaval com amigos Beijo na boca dele Não, beijo na boca dela Fala a língua Carnaval com amigos Carnaval com amigos Amau Carnaval com amigos Dig� Aguando com amigos Não se enganso Carnaval com amigos